Hoje estou falando de trabalho, certo? Estou falando, meus seguidores, estou falando hoje de trabalho, tá? Eu fiz uma descoberta, um desenvolvimento de um trabalho maravilhoso, certo? Esse trabalho que eu fiz foi, na realidade, uma grande descoberta, visando também emprego, trabalho, visando também que muitas empresas MEI, principalmente MEI, porque eu sou empreendedora, a maior empreendedora no mundo da empresa, microempresa MEI. Então, eu fiz esse trabalho visando também no desenvolvimento e para crescer e para também que as pessoas que tenham bons talentos, com a busca de talentos maravilhosos. E eu consegui fazer com que esse trabalho fosse um bi-sucesso no mundo inteiro, desenvolvendo música, musical, um talento musical de pessoas que elas mesmas não sabiam que tinham seu próprio talento para música. Então, eu vou citar um nome aqui, apenas um nome, porque o vídeo pode sair muito, muito longo. E eu vou citar apenas um nome de uma pessoa que é segurança, inclusive até na minha área, trabalhava numa escola aí nos Estados Unidos, que tem uma voz gigantesca, que o nome dela é Sun Bailey. Sun Bailey, tá gente? Sun Bailey é uma pessoa que trabalhava e ela tem aí muitos filhos, inclusive nasceram mais filhos depois que ela se descobriu que tem uma voz gigantesca. E eu reuni todas essas pessoas de todas as idades, crianças, adultos. Eu desenvolvi idosos de todas as idades que tenham talento musical para se apresentar nesses programas de televisão, de factoria. Então, eu desenvolvi, eu fiz uma descoberta que eu poderia trazer para o mundo inteiro artistas, pessoas que têm voz, que têm talento, que gostam da arte, que gostam de cantar, de se apresentar. Então, eu desenvolvi esse trabalho, é uma descoberta minha e eu fiz isso. Então, eu fui buscando, eu passava noites e noites acordadas e dias e dias. Eu cheguei a trabalhar 24 horas, eu fiz 24 horas para me conseguir trazer essas pessoas e elas se reunir aí e desenvolver esse trabalho. Eu, na verdade, eu não tinha dinheiro para que eu mesma, pessoalmente, fosse buscar essas pessoas. Então, eu tive uma ideia de que eu buscando aí pela internet e fazendo o meu trabalho pela internet, eu poderia conseguir. E eu realmente fiz esse trabalho maravilhoso. Essa Sam Bailey, ela é uma senhora, uma mãe de família, que tinha aí seu trabalho nos Estados Unidos, trabalhava, e se descobriu, ela mesma, que ela poderia se apresentar nesses estúdios, assim como milhares de pessoas fazem, fizeram isso aí e fazem. Isso aí foi, assim, para gerar um emprego gigantesco, empresa MEI, muitas empresas. Então, eu fiz e faço tudo isso sozinha. Eu criei isso na minha mesa aqui, na minha escritora minha. Aliás, eu não tinha essa mesa aqui, quando eu criei esse, eu fiz essa descoberta desse trabalho maravilhoso. Então, a Sam Bailey é uma americana que ela se descobriu através do meu trabalho, certo? E eu fiz com que ela despertar a Sam Bailey para que ela fosse aí nesse estúdio cantar, fazer um teste, e foi aprovada e ela fez um sucesso, porque a voz dela é gigantesca. Fiz um sucesso, ela é um sucesso até hoje, essa mulher maravilhosa, essa pessoa que eu amo muito, a Sam Bailey. Eu amo mesmo, eu sou fã dessa mulher maravilhosa, porque ela faz parte da minha história e é maravilhosa. Todas as pessoas que fazem parte da minha história no marketing são maravilhosas para mim, certo? Então, Sam Bailey, até hoje, ela é uma pessoa maravilhosa e conhecida como cantora, gente, que ela tem uma voz extraordinária. Esse é meu trabalho maravilhoso. Por isso, eu guardo e faço tudo com amor e carinho. E sozinha, eu fiz, criei, eu descobri e desenvolvi esse trabalho maravilhoso para o mundo inteiro, musical, para que as pessoas, elas tenham talento e que elas se busquem aí nessas empresas para desenvolver o seu grande talento. E é da Pittencourt Doria falando sobre o seu trabalho e sobre o seu trabalho no dia a dia. Isso é o meu trabalho no dia a dia. Muito obrigada a todo mundo se inscrever no meu canal. Por favor, se busquem, por favor.